Você que tá querendo baixar um emulador pra jogar aquele Free Fire de cria dentro do PC, meu parceiro, chegou no vídeo certo, eu vou ensinar como você vai fazer pra baixar esse emulador muito top, toda a configuração e também dá muito capa, meu parceiro, que aqui tá muito brabo essa acessibilidade que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então bora pro vídeo, doidão! Muita gente tá me perguntando como funciona meu pack de otimização em Sense, cara, é insano, aqui vai ter um pack de otimização em Sense topzera que você vai baixar aqui e ainda vai ter 21 vídeos ensinando como utilizar ele, aqui a otimização do PC, do emulador, do DFS, para virar cheatado, para virar ficar instável sem tremer, para melhorar a Sense, a sempre não mudar nunca, 4X, 2X, ficar nunca ruim e métodos de macete da M10 e SMG, beleza? Quem quiser adquirir, vai tá aí na descrição também, lembrando, se quiser bypass de qualidade, no precinho bom, vou dizer pra você, bypass VIP sem banimento a partir de 40 reais, meu parceiro, é o melhor preço do cenário, chama aí no Instagram ou no link do WhatsApp que vai tá aí na descrição, beleza? Então vamos para o que interessa, vai ver aqui no Google, eu vou tá aqui no BlueStacks, velho, muito simples e fácil, vamos baixar o BlueStacks 5, que é o melhor do momento aí, principalmente pra galera que tá começando, ele é o mais leve e tá muito top. Entra aqui no primeiro site da BlueStacks mesmo, certo? E é que você vai fazer o seguinte, você pode baixar aqui direto no BlueStacks 5, mas se você quiser baixar a outra versão, você pode vir aqui e pode baixar a versão 4 também. Eu vou baixar a melhor versão do momento, que é a P64, certo? Download e vai baixar aqui embaixo, clica nele em cima, ele já vai vir fazer a instalação do BlueStacks 5 mais recente. Botou pra instalar, demora cerca de uns 2, 3 minutinhos, depende do seu PC. Pronto, já instalou aqui, certo? Agora o que a gente vai fazer? Cara, eu aconselho você a entrar logo na PlayStory, a PixSense aqui, né? E vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Aqui você vai botar o nome Free Fire, certo? Antes de a gente ir pras configurações, bora logo baixar o Free Fire Ano, pesquisar, ação, não baixa o Max, baixa esse aqui e vamos deixar baixando. Pronto, faz a instalação aqui, minha tropa, agora bora na configuração do emulador e eu vou explicando algumas coisas pra vocês, principalmente a galera que tá iniciando, certo? Tropa, aqui é o seguinte, CPU. CPU quer dizer quantos núcleos você tem. Pra saber quantos núcleos você tem, você vem personalizado, clique aqui e vai aparecer a quantidade de núcleos que você tem. Eu aconselho a colocar no máximo 6, caso você tenha mais do que isso. Caso que você tenha menos, você coloca no máximo, que nem eu fiz aqui. Eu só tenho um quadro e coloco o quadro. Memória. Memória, eu tenho um 16GB de RAM, mas eu só coloco 2GB de RAM para que o emulador fique leve e não pese tanto na minha máquina, pois a minha máquina é intermediária pra baixo, ela já tá ficando um pouquinho pra trás. Taxa de quadros, eu deixo um bot pra mostrar aqui e ativar quadros altos, no caso aumentar a FPS e mostrar FPS durante o jogo, beleza? E eu, nessa versão aqui, eu deixo cravado no 120, no 120, salvo a mudança e reinicio. Já iniciou aqui, vamos continuar as configurações, vai vir aqui ligeirão e vai vir aqui visualização. Isso aqui é muito importante, caso você tenha PC de médio pra baixo, eu aconselho você ir testando as resoluções. Quanto menor a resolução, mais leve vai ficar o emulador, então o jogo vai rodar mais fluido, mas a imagem, a qualidade da qualidade do jogo vai ficar mais feia, vamos dizer assim. A resolução recomendada na minha máquina é essa aqui, mas eu prefiro botar em 1600x900 para que eu tenha um melhor desempenho. DPI, cara, ou você joga na 240 ou você coloca uma DPI que eu gosto de jogar muito, que é a 440, porque pra mim é a melhor DPI para grudar mais capa e ter uma ciência insana, velho. Salvou, reiniciou. As configurações, vai vir aqui em configuração agora e vai fazer o seguinte, vai vir aqui em gráfico, eu aconselho você botar OPGL. O Vulkan, velho, tá muito estável ainda, mas eu prefiro, como eu tenho uma placa de vídeo, a minha placa de vídeo, porque eu não sabe, é uma GTX 1650, deixa aqui marcado e coloca OPGL. Aqui eu não mexo, deixa aqui que tá aí, configurações do jogo, isso aqui eu não mexo, isso aqui eu não mexo, mas vocês podem mexer caso vocês queiram. Preferência, eu só desativo aqui a propaganda, certo? E desativa também a notificação e salvo telefone. Cara, não tem outro, é sempre esse, ASU ROG 2, é o melhor do momento, salvou Atari, isso aqui eu não mexo, não mexo, não mexo. E aqui é a versão que eu tô utilizando, 5.11 56 1003 P64, beleza? Agora vamos entrar no nosso joguinho. Pronto, pra quem não tem conta ainda no Free Fire, você pode fazer conta pelo Facebook, certo? Tanto também pelo VK, pela conta Google ou pelo Twitch. E caso você não tenha nenhum desse, você pode criar uma conta convidado e posteriormente você pode logar dentro do Facebook e outra coisa que eu mostrei aqui para poder deixar vinculada, certo? Vou entrar aqui na minha conta e vamos dar sequência aí a essa configuração. Pronto, já entrei aqui na minha conta, eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais leve ainda minha máquina, eu não vou deixar baixar aqui os pacotes, certo? Vou baixar só os necessários e vou mostrar pra vocês aí quais são os pacotes que eu baixo. Parei todos os pacotes, eu fecho, abro novamente e baixo itens equipados, necessários, favoritos atemporais e as vozes dubladas. Simplesíssimo. Pronto, já baixei tudo aqui, agora vamos para as configurações dentro do jogo. Dentro do jogo, eu já, no caso, desliguei o som aqui para não ter a música, eu venho primeiramente aqui tirar a música do jogo. Efeitos sonoros, eu boto aqui assim, aqui também, vozes eu boto no máximo, deixo dessa maneira aqui, certo? Agora, básica, aqui eu não mexo em nada, certo? Sensibilidade, eu aconselho botar geral sempre zero. Ponto vermelho, você bota aqui nos 30, tá bom? E depois você vai ajustando conforme você for jogando, aqui eu boto uns 45 e aqui eu boto nos 60, certo? Mira WM zero, olhadinha zero. Controles, o que é que eu mexo aqui, cara? Cara, é o seguinte, vamos lá. Eu, olhadinha, eu desligo a olhadinha, certo? É, não uso a olhadinha. Slot único, eu desligo aqui esse lance esperto, né? Para poder botar o slot único de lanada. Eu não jogo com dois slots ainda, não me acostumbrei, papo reto isso. E aqui, deixa eu ver, modo de correr, eu boto o clássico, certo? Porque eu não gosto desse novo aí, fica ruim pra caramba que tem aqui no emulador. Que padrão, tipo de mira, bota o clássico, dano clássico, sem sangue, tipo de mira clássico, formação companheiro clássico. Isso aqui eu gosto de deixar clássico, beleza? E o HUD, né? Vamos ver depois, aqui, eu deixo tudo ativado e ainda boto mais rápido ainda, gráfico. Eu vou botar no ultra, certo? Lembrando, quanto mais você aumentar ultra, alta resolução, sombra, brilho, isso vai deixar o emulador mais pesado. Então eu aconselho vocês ir testando, caso esteja pesando, caindo muito FPS, vai colocando padrão, coloca no suave. Eu, quando jogo com bypass, eu geralmente só jogo no suave por conta da, vamos dizer assim, da minha máquina, que ela não tá suportando tanto. Então, mas eu vou deixar aqui no ultra, beleza? Aqui, deixa o alerta de tiros, porque vai direcionando pra onde tá tendo o tiro, certo? Esse aqui eu não mexo e o ultra FPS já tá ativado. Então eu já mostrei, dicas em games aqui, eu deixo do jeito que tá, eu não mexo, nada aqui também, não mexo, nada, aqui tudo da fama, velho. Tudo da fama, esconder, exibir, deixa o jeito que tá aí, velho. Beleza? Agora vamos lá para o HUD, velho. O HUD é muito importante, a gente fazer primeiramente o HUD do jogo, pra depois a gente fazer o mapeamento dentro do emulador. Eu coloco no HUD 1, prefiro esse HUD 1, já que eu tô acostumado. E vou tirando todas as teclas que eu não utilizo. Por exemplo, essa aqui eu não utilizo, aí eu aumento o tamanho, jogo ali pra cima e diminuo. Por exemplo, essa aqui também eu não utilizo, diminuo o tamanho, jogo ali pra cima, aumenta o tamanho e diminuo lá em cima, certo? Vou deixar aqui, esse aqui, esse e com as demais também. O que eu não utilizo, velho, eu vou tirando e vou jogando lá pra cima, certo? Dessa forma. Pronto, aí agora esse aqui eu gosto de botar no número 50, certo? Eu gosto de deixar ele um pouquinho maiorzinho aqui, deixa ele encaixadorzinho aqui, assim, e esse aqui eu boto ele nessa borda assim. Eu sempre fiz dessa maneira, certo? E os demais, do lado direito, eu boto no menor tamanho possível, certo? Deixo no menor tamanho possível, que é em 10, que vai ficar bem bonitinho, desse jeito aí. Eu sempre faço dessa maneira, tá? Isso do lado direito. O botão de atirar, eu gosto de colocar ele aqui, ele tem uma linhazinha ali embaixo, eu gosto de casar ela bem aqui, que passar a localização da barra de HP, aí eu puxo a barra de HP um pouquinho pra direita, esse aqui um pouquinho pra direita, esse aqui, ou pra esquerda, na verdade, um pouquinho pra esquerda, pronto. O lado direito já tá pronto. O lado de cá, esses dois aqui, eu coloco em 10, certo? Coloca aqui um do lado do outro, certo? E mochila, eu coloco em 20. Mochila em 20. O kit em 20. Ah, por que, Capone? Porque eu gosto de ver a quantidade que tem. Se eu botar em 10, às vezes eu não consigo enxergar direito. E o gel também em 20. Lembrando, por exemplo, isso aqui eu não utilizo muito esses aqui, certo? Mas eu vou deixar aí, e o macete daqui do analógico, pra não ficar bugando tanto, você vai aumentar ele desse tamanho aqui, pra pegar na pontinha, e vai jogar ali pra debaixo do FPS, que vai diminuir ele o máximo possível. E salvamos. Pronto, a gente já terminou aqui o nosso HUD, e agora bora pro mapeamento. Mapeamento, presta atenção que aqui é muito importante. É o seguinte, ele vai vir dessa maneira aqui, ó. Caramba, Capone, e agora o que é cor fácil? Você vai fazer o seguinte, vai tirar do Smart, e vai colocar no Standard. Já viu que já deu uma limpada, né? E primeiramente, você vai tirar todos os botões que você não vai utilizar. Por exemplo, eu não utilizo o botão aqui. Quanto menos botão tiver, melhor, certo? Então você vai tirando os botões que você não for utilizando, certo? Eu vou tirando esses aqui, esses aqui, certo? Esse aqui, velho, é um botãozinho em branco que fica debaixo do tiro. Eu também tiro ele, certo? Não, eu deixo ele. Tiro esse aqui também, esse aqui. E só deixo dessa maneira aí. E aí eu vou encaixando dos lugares que eu quero, sabe? 5. Aqui, tropa, eu coloco na letra G o gel, certo? Aqui é o F mesmo. Aqui eu coloco a letra B. Não aloca a letra E, certo? E o botão de atirar, eu centralizo ele aqui na parte de cima, E puxo um pouquinho para a esquerda. Puxo um pouquinho só para a esquerda, certo? Aqui já está correto, certo? Está bem centralizadozinho. Vou fazer aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. É isso, minha tropa. Ah, não. Tem o analógico. O analógico, tropa, eu gosto de colocar ele aqui em cima. Se você só joga 4v4, não joga com carro, você pode botar ele aqui em cima desse tamanhinho. Ele centralizando aqui com onde fica o ping. Se você joga mapa aberto, eu vou conseguir você botar um pouquinho maior para poder andar nos veículos melhores. Por exemplo, alcançar mais velocidade e também conseguir dar ré nos veículos. Se você deixar ele muito pequenininho, você não vai conseguir dar ré nos veículos, beleza? Eu vou deixar assim porque eu gosto de jogar mapa aberto. E vou salvar. Salvei aqui. Fechei, certo? E sim, eu tenho uma coisa muito importante aqui que eu acabei esquecendo. É o botão de suspender, velho. O meu botão de suspender, eu não jogo de suspender no F1. Eu jogo no F1, certo? Eu gosto de botar suspender no F1, certo? E o posicionamento dele, caso o campo X e Y, eu gosto de botar 80, 60, velho. Porque pra mim é o melhor campo X e Y que tem. 80 no X e 60 no Y, beleza? E salvar. Você vai ver que já mudou de lugar aqui, hein? O posicionamento aí do botão de suspender, beleza? Já salvamos aqui, já salvamos o HUD já. E agora o que é que eu vou fazer? Vamos achar uma sensibilidade aqui pra dar uns capinhas insano. Aqui no treinamento, deixa eu só ligar o som aqui que eu desativei. Ele, boa. No treinamento, você pegar uma arma de um tiro, certo? Pra poder achar a sensibilidade pra você. E também a Tomp SuiMek 10. Eu gosto de pegar a Mek 10 hoje em dia. Antigamente eu fazia pra Tomp. E o que é que você vai fazer primeiro? Você vai... Eu não vou nem mostrar DPI de mouse. Porque às vezes a galera não tem DPI. Não tem como regular. Então eu vou fazer como se eu não tivesse, beleza? Essa DPI aqui já veio e acabou. Por exemplo, eu tenho que ver se pra mim tá confortável a movimentação. Por exemplo, pra um lado e pro outro. Pra mim tá muito rápido. Pra mim aqui tá muito rápido a movimentação. O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a X. Pra diminuir a X, você vai vir aqui, certo? Não diminuir por aqui, senão vai zerar. Por exemplo, se eu bater aqui, repare. Eu vou fechar aqui. Eu não vou conseguir nem mexer. Olha, não consegue nem mexer. Porque ficou em 001. Aí eu venho aqui e você coloca ou aqui dentro. Ou pode mexer aqui nessa setinha. Tá vendo aqui nessa setinha aqui? Ou então você quer que eu botar o direito aqui. E vem aqui e coloca aqui. Aqui tava em 1. Eu quero diminuir, né? Eu vou mexer por ali por... Por aqui pela setinha. Quero diminuir. Vou botar em 75, certo? Porque pra mim tava muito rápido. Olha lá, tem um X. Fechei. E vamos ver agora aqui se pra mim já está confortável. É, pra mim aqui já ficou mais confortável, certo? Já tô vendo, conseguindo girar com a arma na mão. Beleza. Pronto. Já achei a X. E agora? O que é que eu vou fazer aí, Capone? Você vai achar a Y. Pra quem não sabe, a X é a movimentação lateral, certo? Do mouse, vamos dizer assim. E a Y é a movimentação vertical, no caso, pra cima e pra baixo. Então, vamos achar aqui a acessibilidade. Eu não... O... Só vou regular a senso do jogo, certo? É zero. É zero. E não vou mostrar a DPI do emulador 440 e não vou mostrar a DPI do mouse para que vocês conseguirem descobrir a sua também. Eu aconselho você botar a mira branca no chão e sobe o mouse normalmente como se fosse da capa, certo? Desse jeito aí. Pra mim tá rápida demais. Então, já sei. Eu vou ter que baixar um pouquinho. Eu tenho que vir aqui. Vou botar aqui em 30. Vamos ver como é que vai se comportar agora, certo? Dá aquele pulinho pra dar uma estabilizadazinha. Dá aquela recarregada. Olha. Já começou a dar muito capa. Pra mim aqui já tá mexada, velho. Pra mim aqui tá mexada. Como é que você vai regulando a senso? Bota a mira branca no chão. Pega uma distanciazinha aqui. Mira branca no chão. E sobe o mouse. E sobe o mouse. Ah, tá grudando muito o peito. Aumenta um pouquinho. Ah, tá passando demais. Baixa um pouquinho. E assim vai. Porque é o seguinte. Cada um tem uma remada diferente. Cada um puxa o mouse de uma maneira diferente. Então você tem que ver qual é a maneira que você vai puxar, tá ligado? Pra poder ajustar a acessibilidade em cima de como você joga. E agora, dropi. Como é que você vai acostumar com a acessibilidade da arma de um tiro que você já achou com SMG? Mesma coisa. Mira branca no chão. Você sobe um tiro só. Mira branca no chão. Sobe um tiro só. Assim. Pou. 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 Beleza? Ah, capô. Já tô dando muito cara pra dar um tiro só. Aí como é que você vai fazer? Agora você vai dar dois tiros na cabeça seguido. Dessa maneira aqui, é. Desse jeito, é. Assim, você vai pegando o macete da sua sensibilidade. Beleza? E agora você vai tentar dar três tiros seguidos na cabeça do cara. E assim é que você vai ter o controle maior sobre a sua sense e a sua remada. Beleza? Desse jeito aí. Três tiros seguidos. Três tiros seguidos. Três tiros seguidos. Cara, é muito insano, velho. E agora, o que é que eu conselho depois que você já achou a sua sensibilidade aqui? É ir pro treinamento e matar uns 50 caras, velho. Por que uns 50 caras? É que você já vai acostumar com a movimentação e os tiros, certo? Vamos ver se eu tô bom mesmo. Eu tô meio insano, velho. Tô um tempinho parado aí sem jogar Free Fire. Meio desanimado com algumas coisas. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha aqui, algum estrago. O capo sempre tá aí, deu. O problema todo vai ser aqui movimentação e agilidade aqui. Os movimentos, né? Mas bora que bora. Dá que dá, né? Eita porra. Oxê que a arma tá descarregada. Que isso, arma? Não acredito não que a arma tava descarregada. Oxê. Negão, negão. Bora ver se a gente consegue dar um cheirinho aqui. Tá muito rápido ainda, velho. Baixar essa ciência. Oxê. O cara foi e voltou, Tudio. Rapaz, o cara tá usando o teletransporte ainda é possível, não. Esse bugzinho chato, velho. O cara inventa coisa, velho. Quem já viu o bug do teletransporte, velho? Cê tá doido. Ó, ó o cara. De mocha. O cara de mocha, velho. E de uma égua. Ó o cara nesse, velho. Cara, a ciência tá gostosinha. Só falta pegar o macete aqui. Tô meio duro, velho. Tá muito boazinha a ciência. Tá dando uns capinhos, insano. Só nos peitos. Insanamente insano. Tá ligado? Joga mais, velho. Eu vou ter ela pra jogar mais. Eu quero dar uma jogadinha insana. Oxê. Que isso? Só no capa. Só no capa, Dodio. Bora, Dodio. Não. Eita, porra. Ah, velho. Que isso, meu tropinha? Espero que tenha gostado. Voltou. Não vou, óbvio. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Bem explicadozinho. Se quiser adquirir o Bypass. Ou Regedit Insana. Ou até mesmo a ativização. Vai tá aí na descrição. Beleza? Tamo junto é nóis. Valeu. E lembre-se de topinha. Nunca fui sorte. Nunca foi eu. Sempre foi Deus. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá.